E aí Alex Telles Rashford Vai conduzido para o ataque Danilo Pereira Bruno Fernandes por ela Bares carrega Olha só o gol E o menor Com categoria Ele solta o gol O time mostrou que está entrosado O cabelo é bonito para mim E aí ficou fácil 2 gols E aí E aí E aí E aí E aí